Salve, salve família, aqui se inscreve no canal, vai naqueles pique negais que eu quero câncer pra aquela reação, fez e d'acoro? E vamo que vamo. Antes do play, tá ligado? Como é que eu acho que mais? Deixa o like se inscreve se não for inscrito, ativa porra do badala, me segue nas redes sociais, tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Seja um vídeo, respeitando todo mundo igual, fortalece o amigo que você vai precisando, é muito possível. Tá precisando de um olho nessa cadeira. E vamo que vamo, meu parceiro. Poder dar um check no último drop, link que tá na descrição, tem os links aí no som meu, tá ligado? Canalzinho de música que eu vou começar a lançar um bagulho lá, tá ligado? Só a música mesmo. Se eu pudesse escrever lá, mano, que eu preciso de um número certo de inscritos ali pra eu poder dropar um som lá, tá ligado? É metas e metas são foda. Mas vamo que vamo, um dia a gente chega, nunca desista. Let's go, let's give it popping. Alma, bang. Maria Eldorado. Baby, baby Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes Quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Filha da puta Filha da puta Ariel Donato Desgraçado, meu irmão Amassou nesse solinho final Pra Entregar o máximo Mano, na moral, que som, mano Que wave Um bagulho mais romântico, né Mais leve assim, mano Mas caralho, velho Puta que pariu Que som, mano Que som Que som, viado Meu Deus do céu, mano Na moral Essa guitarrinha, mano O beat, tá ligado A levada Os melismas no fundo, tá ligado Que isso, irmão Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês queriam Que eu tava da próxima vez Na moral Deixa o like aí Se inscreve se não for inscrito Pra não bater o vídeo Que eu tomo essa metinha Na moral, o som é muito foda A mix, tá ligado Os complementos ali, mano Os adlib Que isso, velho Porra E ele, porra O final, mano Na moral, mano Ele deu o toque Mágico na música Com aquela guitarra ali, mano Aquele solinho final ali Esquece O maluco é sinistro É bizarro E é isso, família Deus abençoa vocês aí Da melhor forma Se inscreve se não for inscrito aí Pra não bater Vai ser algumas coisas aqui No final da tela E é isso Deus abençoe a minha timacha Tamo junto E até a próxima E é isso aí E é isso aí